Olá, galera! E aí, como vocês estão? Eu que sou tão contra essas compras online porque eu gosto de comprar as coisas ali na mesma hora, no mesmo momento comprou, saiu da loja, já sai vestido, já sai usando me rendi achimbo Então fiz algumas comprinhas de coisas aleatórias com preço muito barato a maioria das coisas custaram 10 reais acho que o item mais caro foi 25 reais e eu vou mostrar aqui pra vocês Vou aproveitar que a minha filha já está aqui do meu ladinho, ó Vamos contar a roupa, né? Meu Deus, granola! Mostra pras pessoas, filha, como que tá o seu pescoço Ai, que estilosa, meu Deus, ó! E a coleira dela hoje se tornou só isso aqui porque o tecido já era muito frágil e a corzinha branca também sai muito rápido do tecido E aí eu cortei e deixei só a coleirinha mesmo Não compraria outra dessa, mas acho que fica muito bonitinho no gato assim O raspador facial, eu uso ele até hoje Essa luz não tá me favorecendo absolutamente na pele Aqui o negocinho, ele vem com umas três laminazinhas E já adianta que uma vez fui fazer meu busto e me cortei Então eu vou aplicar um pouquinho de hidratante Pra ficar mais fácil de desligar Eu estou bem peludona Faz muito tempo que eu não limpo meu rosto Mas pode já ter por aqui Minha sobrancelha tá enorme Esse lado, meu bigode, gente, pelo amor de Deus E vamos Olha a pele da boneca Tô sentindo a lave A reginha aqui Olha, meu Deus Fui inventar de usar isso aqui hoje Eu não dizia que não era pra eu usar Tô com a cara toda vermelha Eu, hein Aí vou ter que sair agora Tô com a cara toda besuntada aqui De protetor solar, hidratante Boné Pra eu só não manchar minha pele Mas a única vez que eu raspei o rosto Foi naquele trecho que vocês viram Então Não tenho que fazer isso com tanta frequência Até por conta dos efeitos, né Como vocês viram, meu rosto ficou um pouco avermelhado E me incomodou no dia Mas se for questão de precisar pra fazer foto Ou então algum evento que eu for E quiser fazer uma maquiagem mais elaborada Eu vou usar ele sim E vem com umas troquinhas, né Então quando o primeiro raspador já estiver cego A gente consegue trocar E foi muito barato Então Valeu Eu não sei porquê Eu ainda insisto em comprar bijuteria Porque eu sou extremamente alérgica Então Esse color aqui Ele me dá Apesar dele ser tipo um plástico Na maior parte dele Que já ficou preto, ó Já tá todo oxidado Já saiu um douradozinho Olha esses pecinhos aqui, ó Enfim Me dá muita alergia E Esse daqui eu ainda consigo usar Se eu tiver com uma blusinha de gola Quer dizer Todos os calórios eu consigo usar melhor Se eu tiver com uma blusinha de gola Porque não vai encostar na minha pele Mas ele ficou muito preto Ele é lindo Mas ficou muito preto Agora esse daqui, gente Foi só uma única vezada Ele já tá lá Cobre Eu não sei Eu não sei Por que eu cobro essas coisas Eu tô ficando muito dura Olha, engordou aqui Eu falo na boa fofoqueira Vai desengordar Vocês sabiam nessa mandinga Ela é real Quer dizer Não desengordou nada, hein Quebrou Me arrependo, né Foram uns 10 reais Umas unhas jogadas fora Juntamente com as unhas Porque eu fiquei com muita gastura De colocar aquelas unhas nos meus dedos Não tava conseguindo usar Apenas uma vez Mas aí depois eu dei pras minhas primas Brincarem Porque eu não Não consigo, gente Esse negócio de extensão de unhas E unha postiça e tal Não é pra mim Não dá O máximo que eu consigo ficar É com a unha nesse tamanho aqui, ó Máximo A tesourinha de unha pra granola Foi tudo na minha vida Ela detesta cortar a unha Mas é preciso Então Foi um item que valeu muito a pena E ele foi super baratinho Sobre a pochete Nem falo nada pra vocês O cordão dela, né A alça dela É péssima Porque é de um material muito ruim Que se desfia muito rápido Mas a utilidade dela é ótima Até agora não quebrou O flash dela é muito bom E Eu esqueci a mamacá da minha mãe Mas eu uso ela pra absolutamente Todos os meus rolês Que ela combina com tudo Agora a lingerie Não vai dar pra mostrar aqui direitinho Só tem um contra Que é porque a alcinha dela Tem mil sintenzinhos de ferro E aquilo Me dá alergia Mas eu passei uma base Pra poder quando eu encontrar Entrar em contato com a minha pele Eu não senti tanta alergia E deu super certo na realidade E é isso, gente Essas foram minhas compras Comprinhas da Shein Espero poder comprar mais coisas Parar de gastar com comida E comprar coisas mais duradouras Como roupas Porque tem umas peças de roupas lá Que eu sou apaixonada Tá no meu carrinho lá já faz Um zilhão de anos E eu não tive coragem de comprar Mas O futuro aí vem, né Muito obrigada por ter assistido esse vídeo Que foi, mãe? Você quer despedir das pessoas? Vem despedir das pessoas Aqui me abraçando Diga Tchau, manos Nós nos vemos nos próximos vídeos Um grande beijo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri